Audiobook Propósito Sri Prem Baba, a coragem de ser quem somos. Capítulo 1 Nascimento Nasce um potencial. Neste plano físico, para fazermos uma viagem, precisamos de um meio de transporte. No que diz respeito ao trânsito da alma rumo à consciência divina, precisamos passar pela consciência humana. E para vivermos essa experiência aqui na Terra, usufruindo de uma personalidade humana, se faz necessário um veículo, pois o espírito não teria como viver tal experiência sem um ego e um corpo. Assim, nascemos com um corpo e com uma estrutura psíquica projetada para desenvolver um ego. Ego e corpo formam um veículo, um instrumento projetado para que o espírito possa viver essa experiência material. Princípio da ideia de eu. A alma é a porção individual do espírito que se manifesta através desse veículo. Ela é a ponte entre os planos material e espiritual. A alma acompanha o ser em toda sua jornada evolutiva por meio dos ciclos de mortes e renascimentos, e deixa de existir quando a consciência individual se expande e se funde na consciência cósmica. Essa é a forma que a consciência encontra para se expandir através do ser humano no plano material. Assim como uma planta nasce e cresce a partir de uma semente, a consciência cósmica se manifesta e se expande através de uma consciência individual. Nesse sentido, o ego é como uma semente que é plantada na Terra com o objetivo de se desenvolver, amadurecer e gerar frutos. Essa semente traz consigo um potencial divino que irá se expressar de maneira particular por meio de cada um de nós. Existem muitas definições para a palavra ego. Aqui, me refiro a ela como o princípio da individuação, ou ainda, como o princípio da ideia de eu. Apesar de ter uma função muito importante no projeto divino de expansão da consciência, cuja meta, em última instância, é restabelecer o estado de unidade, o ego também representa o nascimento de um senso de separação, ou seja, é o princípio da ideia de que somos separados uns dos outros. Por termos um corpo, uma forma, a mente cria essa ilusão de separação. De fato, no nível físico, que é o nível das aparências, nós estamos separados, mas no nível do espírito somos apenas um. Entretanto, essa ilusão faz parte do jogo divino aqui na Terra e está a serviço da expansão da consciência. Ela é o que, na cosmovisão hindu, é chamado de Mahamaya, a grande ilusão. Ao mesmo tempo em que encobre nossa visão com o véu da dualidade, Mahamaya é também a nossa grande professora. Através dela, aprendemos aquilo que precisamos aprender e, aos poucos, vamos começando a enxergar além dela. Mahamaya é uma distorção da realidade que pode tomar muitas formas, entre elas o egoísmo, a doença do ego. Sementes de amor Quando nos permitimos contemplar e nos deixar envolver pela beleza da vida, observando os fenômenos da natureza, percebemos que tudo é fantástico e que, certamente, a vida vai muito além dessa realidade cotidiana que captamos através dos nossos olhos físicos. Você já se perguntou como é possível frutos e flores dos mais diversos tamanhos, cores, fraganças e sabores simplesmente brotarem de árvores? Isso é fantástico! Mesmo sabendo como a natureza funciona, se puder observar esses fenômenos com mais profundidade, imediatamente você perceberá quão extraordinária ela é. A semente é um exemplo disso. De um pequeno grão, nasce uma majestosa árvore. A semente contém em si uma porção mínima, um quanto de uma essência que é impressa em um código genético. Nesse código estão as informações sobre o seu potencial máximo, que é também aquilo que ela vai realizar quando for plantada na Terra. E o seu potencial máximo são os frutos que ela vai dar. Da mesma maneira, nós, seres humanos, trazemos uma porção da consciência divina que deseja se expandir e se expressar através de nós. Também trazemos um código, um programa, algo a ser realizado. Esse programa é o propósito da alma. Nós viemos para este mundo justamente para realizar esse propósito, que também costumam chamar de visão. Uma visão a ser compartilhada com o mundo. O propósito se manifesta de forma muito particular em cada um de nós. Cada alma individual chega aqui com um programa específico a ser realizado. E esse programa, ou propósito individual, está alinhado com o propósito maior da vida. Estou me referindo ao que na sabedoria milenar do Yoga é conhecido como Dharma, a lei universal que rege a vida e une todos os seres em torno do mesmo propósito. Em última instância, o Dharma, ou propósito maior da humanidade, é a expansão da consciência. Mas costumo dizer que é o despertar do amor, pois a consciência se expande através dele. Saber qual é o propósito é saber o que viemos fazer aqui. E o que viemos fazer aqui está intimamente relacionado àquilo que somos em essência. Ou seja, o programa individual da alma está relacionado à consciência do ser. Assim como a laranjeira só pode dar laranjas, o ser humano só pode dar um tipo de fruto, o amor, pois o amor é a sua essência. Entretanto, o amor é um fruto que pode se manifestar de infinitas formas. Cada alma traz consigo dons e talentos que são a maneira única por meio da qual o amor se expressa através de nós. Desafios de crescimento Ao mesmo tempo em que cada alma traz consigo dons e talentos que são suas virtudes e potencialidades a serem desenvolvidas, ela traz também desafios que servirão ao seu crescimento. Certos desafios são parte do próprio programa da alma e encontram-se impressos no DNA, como as doenças genéticas e determinadas limitações físicas. Outros serão gerados a partir das escolhas que a alma fizer no decorrer da encarnação. Mas, independentemente de sua natureza, os desafios são instrumentos de aprendizado. Também comparo esses desafios ou obstáculos a lugares de parada na jornada da alma em evolução. A viagem é longa e muitas vezes nos sentimos cansados. Às vezes precisamos parar para abastecer e nos alimentar. Às vezes para cumprir acordos em lugares específicos. Mas toda parada serve para, de alguma maneira, nos recuperarmos e absorvermos aprendizados. As pausas servem para revermos o mapa da vida e nos situarmos na jornada. Nesses momentos, também podemos rever os lugares por onde andamos e os buracos pelos quais passamos, a fim de evitar novas quedas. Mas paramos principalmente para resgatar partes nossas que ficaram presas no passado e para absorver determinadas lições. E dessa forma, vamos nos fortalecendo para seguir rumo ao destino final. Esses lugares de parada, onde a alma estaciona temporariamente para absorver determinados aprendizados, esse libertar da cadeia de reações geradas pelas ações equivocadas do passado, são o que chamamos de karma. Essa palavra sânscrita significa literalmente ação, mas se refere a uma lei cósmica, a lei de causa e efeito, ação e reação, que determina que todo efeito tem uma causa. Tudo que se manifesta agora em nossas vidas é um produto das nossas ações do passado. Para toda ação, existe uma reação. Assim, o karma envolve não somente a ação, mas também a reação inerente a ela. Uma via do yoga chamada de karma yoga, o yoga da ação, fala sobre a prática da não-ação, que é uma ação que não gera reação, uma causa sem efeito. Entretanto, para uma ação não gerar reação, ela precisa ser desprovida de interesses egoístas. Esse é o fundamento básico do karma yoga, yoga da ação, cujo principal instrumento é a ação ou serviço desinteressado. Muito se fala em yoga hoje em dia, mas pouco se sabe de verdade sobre ele. Yoga não é simplesmente um sistema de posturas físicas e meditação. Yoga é um grande conjunto de técnicas e ferramentas capazes de atuar em todos os níveis do nosso sistema, físico, mental, psicoemocional, energético e espiritual, que tem a função de nos ajudar a reconectar com a realidade maior, com a nossa essência, ou ainda com a nossa verdadeira identidade. Por isso, yoga é um caminho de autorealização ou de libertação. Ao reconhecermos nossa verdadeira identidade, nos tornamos livres para ser quem somos. Karma yoga é o caminho da liberdade através da ação, é a via do yoga que conduz a autorealização por meio do serviço desinteressado. A ação desinteressada nos liberta, pois ela possibilita que deixemos de produzir reações e, consequentemente, que nos libertemos da teia do karma. Mas isso é possível somente quando o karma, ação e dharma, propósito, estão alinhados, o que significa que nossas ações correspondem ao que, de fato, viemos fazer aqui. Quanto mais alinhadas estiverem com um propósito maior, menos efeitos nossas ações causarão e mais consciência elas trarão ao planeta, pois o propósito da alma individual está diretamente ligado ao dharma e ao karma coletivos. Influências externas Vimos que existe um propósito interno da alma, um programa que nasce com a pessoa, mas também existe um outro propósito, que é externo, um programa que é formado no decorrer da vida juntamente com o desenvolvimento do ego e através do contato com a sociedade. Esse programa, que é elaborado com base em influências externas, é o que chamarei aqui de programa do ego. O programa do ego, além de depender de fatores externos, também vai depender do karma, pois é ele que determina as condições nas quais a criança chega neste plano. Dependendo das condições sociais, do nível de conhecimento e do desenvolvimento espiritual da família, a criança poderá aprender determinadas lições, desenvolver determinadas habilidades e consolidar valores e virtudes da alma. Ao mesmo tempo, ela poderá sofrer traumas e criar imagens, cenários psicológicos fixos ou congelados e crenças limitantes que farão parte dessa programação. O propósito do ego, ou propósito externo, é como a casca de uma fruta. É uma camada superficial que encobre o verdadeiro programa da alma. A casca, no entanto, também tem uma função. Ela serve como uma proteção para que o ego possa se desenvolver e construir o que for necessário para a sua experiência. Mas chega um momento em que essa camada externa precisa ser retirada para que o verdadeiro propósito possa se manifestar plenamente. Da mesma forma que precisamos retirar a casca da fruta para saboreá-la, esse programa externo precisa ser removido para que o programa interno se revele. A entidade humana chega a este plano livre, amando e confiando. Ao nascer a criança, ainda tem uma lembrança de quem ela é e do que veio fazer aqui. Mas, com o passar do tempo, através do contato com o mundo, ela vai cedendo a influências externas, adquirindo crenças e reprimindo sua expressão natural. Como sabemos, a fundação da personalidade acontece nos primeiros sete anos de vida. Algumas aquisições ocorrem depois, nos próximos sete anos, mas a fundação é feita nos sete primeiros anos. E as crenças instaladas nesse período irão permear toda a vida da pessoa. Então, logo cedo, a criança começa a sentir-se carente e insegura, ela começa a sentir ciúme, raiva e inveja. E isso não acontece por acaso. Ela aprende isso com aqueles que estão ao seu redor, prioritariamente com os pais, mas também com os educadores e demais familiares próximos. Essas pessoas participam do processo de desenvolvimento da personalidade daquela alma e, por ignorância, acabam transferindo para a criança as suas misérias e carências. Com isso, é estabelecido um círculo vicioso, no qual a ignorância procria ignorância. Quando a criança começa a frequentar a escola e inicia uma vida social, ela recebe novos inputs, além dos que chegam através dos pais e familiares, sobre aquilo que supostamente é certo ou errado, sobre aquilo que ela deveria ser e fazer na vida, o que, em geral, não é o que ela gostaria de ser e fazer. Novos limites e regras são impostos, novas ideias, preconceitos, opiniões, crenças são transmitidas. É verdade que, para o seu próprio bem, o jovem precisa de limites e regras, mas ninguém ensina que determinadas regras precisarão ser abandonadas, pois elas devem estar a serviço do desenvolvimento da consciência e não o contrário. Todo ser humano traz consigo uma visão em prol do desenvolvimento sustentável do planeta. Ele traz uma sabedoria, um poder. Mas, normalmente, devido a essas influências externas, sua visão vai sendo esquecida e seu poder vai sendo contido. E, na medida em que seu poder é contido, isso se volta contra ele. Forças contrárias ao seu propósito são criadas. O programa da alma impele a pessoa a se mover numa direção, mas a mente, condicionada por fatores externos, faz com que ela siga em outra. essa contradição gera sofrimento. Esquecimento da visão. Podemos, de forma sintética, dizer que estamos aqui para realizar um trânsito do estado de esquecimento para o estado de lembrança. Lembrança de quem somos e do que viemos fazer aqui, pois, como já vimos, ao chegarmos nesta terra, somos envoltos por um véu de ilusão que atua através do esquecimento. Normalmente, até o início da juventude, uma pessoa ainda tem a visão clara daquilo que veio fazer. Carrega um forte anseio, traz consigo sonhos que são expressões do seu propósito, mas aos poucos vai se esquecendo e acreditando nas vozes externas que insistem em dizer que esse sonho é impossível de ser realizado, que esse caminho não é bom ou ainda que a pessoa não tem capacidade para isso. Aos poucos, ela vai cedendo a essas vozes até que desiste e se esquece completamente dos seus sonhos e passa a sonhar o sonho dos outros. Se já teve a oportunidade de acompanhar o crescimento de uma criança, você sabe que ela nasce confiando e amando com toda a sua pureza. A criança que ainda não foi corrompida e contaminada pelas crenças e misérias dos adultos à sua volta, simplesmente segura na mão do pai e da mãe e vai com eles, sem saber para onde a estão levando. Contudo, aos poucos, ela deixa de confiar. Começa a ser atingida pelo medo na forma da desconfiança e da insegurança e pelo ódio na forma da raiva e da vingança. Mas por que isso acontece? Por que ensinam isso para ela? Desde cedo, a criança aprende que é uma vítima das circunstâncias externas e com isso também aprende que precisa se defender. Aos poucos, vai criando os mais variados mecanismos de defesa e adquirindo crenças e condicionamentos limitantes. Tais mecanismos são limitantes porque ao mesmo tempo em que servem para a proteção, geram separação e esquecimento. Os muros que você constrói ao seu redor para se proteger são os mesmos que o mantêm isolado no mundo. Esse conjunto de mecanismos de proteção e esquecimento constitui o que costumam chamar de natureza inferior, eu inferior ou ainda maldade. Isso que conhecemos como maldade nada mais é do que um conjunto de mecanismos de defesa que o ser humano desenvolve desde cedo na vida para se proteger da dor, dos choques de humilhação, rejeição e exclusão. Ao falar de maldade, não estou me referindo ao comportamento exclusivo dos criminosos e corruptos, pois todos nós sofremos choques dessa natureza. Portanto, todos nós carregamos um tanto de maldade e quanto mais maldade uma pessoa manifesta, mais dor ela carrega no seu sistema. Contaminação pela educação. Obviamente, a educação tem um papel fundamental na formação da personalidade infantil e também no processo de expansão da consciência humana. Através da educação, é possível facilitar ou dificultar esse processo. Por isso, precisamos dar a devida importância para esse tema. Na minha visão, somente através da educação, nós poderemos comentar a transformação necessária para salvar nosso planeta, que se encontra em processo de degradação. Mas, para que uma mudança significativa aconteça no mundo, precisamos realizar uma grande reforma na educação. E essa reforma começa por nós, adultos. O processo de educação das nossas crianças deve começar através da reeducação do nosso eu inferior. Somente assim, teremos, de fato, algo para dar. Caso contrário, isso que chamamos de educação continuará sendo somente uma reação ao passado, somente uma projeção das nossas dores infantis. Projetamos nossas mazelas nas crianças e queremos fazer delas aquilo que acreditamos ser o melhor. Mas nem sempre temos razão quanto ao que é o melhor, justamente porque trata-se de uma crença, ou seja, de uma imagem rígida a respeito de algo. A crença é construída a partir de situações negativas do passado. Isso significa que algo deu errado, alguma coisa te machucou, então você passou a acreditar que a vida é sempre assim. Trata-se de uma generalização. Portanto, temos um grande desafio pela frente. Precisamos curar nossas mazelas para que possamos educar nossos filhos adequadamente. Porque se continuarmos agindo com base nos nossos traumas do passado, permaneceremos sabotando o desenvolvimento das nossas crianças e desviando-as do seu caminho natural, do seu propósito de vida. Isso será possível somente se estivermos dispostos a assumir nossa responsabilidade e a conhecer a nós mesmos. Porque na medida em que nos conhecemos, vamos nos libertando de nossas crenças limitantes e da ideia de que somos vítimas e nos tornamos capazes de apoiar o desenvolvimento sustentável da personalidade infantil, o que implica em não projetar nossas misérias nas crianças e dar força para que sua visão e sua sabedoria sejam reveladas para o mundo. Precisamos abrir mão da necessidade de ter nossas expectativas e carências supridas através dos nossos filhos, pois essa é a raiz do problema. sei que não é uma tarefa fácil, pois é muito difícil não repetir padrões e não impor pontos de vista para a criança. Não conhecendo a si mesmo e não tendo consciência das suas próprias carências e limitações, inevitavelmente você vai querer formatar a criança de acordo com suas expectativas. Se você foi muito machucado, desapoderado e humilhado, é muito provável que estando numa posição de poder e autoridade perante a criança, você se perca e queira abusar desse falso poder. Dessa maneira, você acaba reeditando seu passado no momento presente, o que significa que você repete sua história através da criança e transmite para ela as suas misérias. A projeção das nossas carências e condicionamentos nas nossas crianças é uma das bases que sustentam à miséria humana. Dessa forma, temos sido canais de um poder destrutivo que age promovendo o esquecimento do propósito maior da vida. A criança tenta ser feliz da maneira como ensinamos que deve ser, mas ela nunca se sente encaixada, nunca se sente realmente confortável. Desde cedo, a criança é tomada pelo esquecimento e passa a carregar um vazio existencial no qual, até certo estágio, não tem consciência. Perdida no esquecimento, ela acredita que esse vazio, do qual inconscientemente está sempre tentando fugir, será preenchido com algo que está fora dela. Creio que a sua felicidade depende de circunstâncias externas, ou seja, de outras pessoas ou de bens materiais. Assim, acaba desenvolvendo a crença de que a felicidade pode ser comprada. Acredita que se tiver bastante dinheiro, além de comprar tudo o que deseja, poderá dominar o outro e fazer com que ele faça e dê aquilo que espera. Nosso sistema educacional está baseado nisto, ensinar a criança a ganhar dinheiro e a ter poder. Justamente porque, na fundação da nossa sociedade, existe essa crença de que dinheiro é sinônimo de felicidade. Nada pode ser mais ilusório do que isso. E é por causa dessa grande ilusão que a depressão se tornou a doença do século e que nos tornamos dependentes de remédios para dormir e atenuar a ansiedade. Estamos criando uma humanidade dependente de terapia. E mesmo com terapia, não há garantia de que resolveremos o problema. Tem gente que faz terapia a vida inteira e continua igual. Muitos conseguem viver melhor, se aceitar mais e dar alguns passos no caminho do autoconhecimento. Mas, só através da espiritualidade, é possível romper com esse círculo vicioso. Processos terapêuticos só podem trazer resultados positivos no que diz respeito à cura das nossas raízes, onde a doença está instalada, se puderem abordar e tratar o ser humano como um todo, incluindo sua dimensão espiritual. esse cenário precisa ser modificado. Caso contrário, seguiremos procriando miséria. Cabe a nós, adultos, nos libertarmos dessas crenças limitantes e iniciarmos a busca da felicidade no lugar certo, dentro de nós. Esse é o único lugar em que a felicidade perene pode ser encontrada. Enquanto continuarmos buscando fora, projetando nossas carências no outro, exigindo que ele faça aquilo que queremos que ele faça, enquanto não curarmos nossas feridas infantis através do autoconhecimento, seguiremos procriando ignorância através dos nossos filhos. Muitas vezes, você acha que está amando o seu filho, mas está apenas tentando resolver o seu próprio problema. Na verdade, você está tentando se realizar através dele. Ao obrigar a criança a fazer do seu jeito, você acaba desviando-a do caminho dela. E qualquer caminho que não seja o da alma é um mau caminho, porque ela estará se afastando do Dharma. Se pudéssemos evitar que essas crenças fossem instaladas na infância, tudo seria diferente. Na minha visão, isso seria possível se o autoconhecimento e a espiritualidade se tornassem parte do ensino fundamental. Enquanto adultos conscientes, o nosso trabalho é resgatar a inocência perdida, a espontaneidade e a pureza da criança em nós, pois assim, poderemos resgatar também a alegria e a leveza de viver. Mas enquanto isso não acontece, que possamos zelar para que as nossas crianças não percam a inocência e a espontaneidade. Esse é um projeto para séculos, mas precisamos começar agora. Precisamos fazer com que uma educação baseada em valores humanos e espirituais se torne política pública e, além disso, é necessário que os amantes se tornem realmente conscientes do significado de uma família, do significado de trazer uma criança para este mundo. Esse é um dos aspectos da nossa missão neste planeta, porque isso faz parte do processo da expansão da consciência humana. Se olharmos mais profundamente para essa questão, veremos inclusive que é preciso refletir sobre a nossa necessidade compulsiva de gerar filhos, pois ela também nasce de crenças e condicionamentos. Percebo que esse assunto é quase um tabu na nossa sociedade, mas trata-se de um tema de grande importância, que precisa ser amplamente abordado e encarado de frente. Porque ao colocar um filho neste mundo, você tem a responsabilidade de ajudar no desenvolvimento espiritual dessa alma, ou pelo menos precisa aprender a não sabotá-la. Essas são questões muito importantes, mas precisaríamos de um outro livro para tratar delas. Por enquanto, quero apenas deixar algumas perguntas para aqueles que estão querendo ter filhos. quem em você quer ter um filho e para quê? De onde vem essa vontade? Vem da necessidade de cumprir um programa social? De suprir uma carência? Ou é um comando do coração? Venenos para a consciência. Volto a dizer que essa tão necessária e desafiadora transformação só poderá ocorrer se estivermos de fato comprometidos com o autoconhecimento. e isso implica em estudar os mecanismos que nos levam a esquecer do propósito real da vida. Precisamos saber de que forma fomos contaminados pelo medo, de que forma nossa confiança natural se transformou em desconfiança, de que forma as crenças e os condicionamentos foram instalados no nosso sistema, dando início a círculos viciosos que geram destruição e perpetuam a miséria, não somente em nossas vidas pessoais, mas na vida do planeta como um todo. Ao identificarmos esses círculos viciosos e entendermos o seu funcionamento, temos a chance de interrompê-los. E quando isso acontece, a energia que até então estava sendo utilizada para manter o esquecimento pode ser redirecionada para a lembrança de quem somos. Os principais mecanismos que estão a serviço do esquecimento são a repressão e a negação. Eles atuam no nosso sistema como verdadeiros venenos para a consciência. Vejamos como. Repressão. Como mencionei anteriormente, quando nasce, a entidade humana, apesar de ainda ter a lembrança da sua identidade, apresenta limites que a tornam dependente. Portanto, ela precisa receber dos pais muitas coisas. Dentre elas, três elementos são os mais vitais. O alimento, a proteção e o amor. Esses elementos são básicos para que a criança possa sobreviver e crescer de forma saudável. Além disso, existe um outro elemento que também é fundamental, mas que normalmente é desconsiderado. A liberdade. A liberdade é uma necessidade tão básica para a alma quanto o alimento é para o corpo. Na verdade, ela é intrínseca ao ser. Mas, ao encarnar neste plano, temos nossa liberdade restringida. Quando chegamos aqui, somos puros. Não temos medo nem vergonha de ser quem somos. Não vemos perigo nem maldade em nada. Por isso, nos expressamos com total liberdade, espontaneidade e naturalidade. Mas essa nossa expressão natural nem sempre é considerada socialmente adequada e muitas vezes não corresponde às expectativas dos nossos pais em relação a nós. A verdade é que na maioria das vezes os pais não estão suficientemente maduros para aceitar e acolher a espontaneidade da criança e para permitir que ela se expresse com a liberdade de que precisa. Então, desde cedo, a criança começa a ser reprimida e a entrar em contato com o sentimento de inadequação que isso gera. às vezes ela é reprimida de forma direta e aberta quando ouve um não faça isso ou isso não pode e às vezes a repressão ocorre de forma indireta e sutil através da retirada do amor. Se a criança faz alguma coisa que os pais não gostam ou consideram inadequada, ela é punida com frieza e indiferença. Em certas ocasiões ela apanha ou é humilhada. E quando a sexualidade começa a florar e a criança começa a brincar com o próprio corpo a primeira coisa que ela escuta normalmente é pare com isso isso é feio. A criança está ali pura, sem maldade simplesmente sendo espontânea mas ela é recriminada nesse movimento natural e tem sua energia vital subitamente bloqueada. Assim ela começa a ter medo de ser quem é e passa a acreditar que precisa ser outra coisa para agradar aos pais e para receber aquilo de que precisa. Ela deixa de ser espontânea e começa a criar máscaras ou seja passa a fingir ser algo que não é porque sendo quem é não consegue o que deseja que é ser aceita e amada. Dessa maneira uma falsa identidade vai sendo construída. A espontaneidade vai dando lugar à estratégia o que significa que ela deixa de fazer aquilo que o seu coração determina e passa a fazer aquilo que agrada aos outros. Ela deixa de ouvir a voz do coração e passa a ouvir apenas a mente. A razão vai se sobrepondo à intuição porém razão sem intuição é o mesmo que um pássaro sem asas. Ao agir puramente com base na razão e no raciocínio você se torna uma máquina e ao agir apenas com base no sentimento e no instinto você se torna um animal. A intuição une pensamento e sentimento raciocínio e instinto. ela nos aproxima daquilo que nos define como seres humanos. Compreenda que não estou dizendo que a mente e a razão devem ser ignoradas. Na verdade a mente é um poder do ser mas esse poder tem sido muito mal utilizado. Na atual fase da nossa jornada evolutiva a mente encontra-se completamente desgovernada criando dificuldades e obstáculos para o desenvolvimento da consciência humana. É preciso haver um equilíbrio entre mente e coração entre razão e intuição pois isso é o que nos torna capazes de transcender nossas limitações e de realizar o nosso potencial. Também é importante deixar clara a diferença entre isso que estou chamando de repressão e aquilo que são os limites necessários para a educação e para a proteção da criança. É claro que a criança precisa de limites até mesmo para a sua própria proteção e muitas vezes a criança até pede por limites mas essa é uma forma de que os pais darem atenção para ela. O limite se colocado com amor e consciência é uma forma de ajudar no desenvolvimento da criança. Já a repressão é o contrário é como um veneno que age contaminando uma virtude que constitui a base a fundação da árvore da consciência a autoconfiança. A espontaneidade que é uma expressão da autoconfiança é bloqueada e contaminada pelo medo o medo de não receber amor. Esta é a ilusão básica que sustenta a miséria no mundo a ideia de que somos carentes e precisamos receber algo de fora. Negação O distanciamento da nossa verdadeira identidade vai se tornando cada vez maior até que chega um momento em que ocorre uma cisão. Perdemos a conexão com aquilo que somos e passamos a acreditar que somos a máscara. Esse rompimento é extremamente doloroso. É como se fôssemos cortados ao meio ou um buraco se abrisse dentro de nós. Daí nasce o grande vazio interno que acompanha o ser humano em toda sua existência. E para conseguirmos lidar com essa dor brutal acionamos o mecanismo da negação. Assim como aliviamos a dor das feridas físicas com analgésicos amenizamos as feridas emocionais através da negação. A negação é como um anestésico psicoemocional que pode agir por tempo indeterminado. Trata-se de um mecanismo que tem o poder de jogar para os corões do inconsciente todos os sentimentos negativos, todo o conteúdo interno que não queremos ver e sentir. Dessa forma escondemos dos outros e de nós mesmos aquilo que não aceitamos e com o que não queremos entrar em contato. Essa é a forma que encontramos para nos proteger e não mais entrar em contato com a realidade de que fomos reprimidos e machucados. Esse mecanismo sustenta a falsa identidade porque fortalece a crença inconsciente de que somos vítimas carentes e que não somos aceitos pelo que realmente somos. O inconsciente também conhecido na psicologia como subconsciente é uma parte da consciência que por alguma razão não queremos enxergar. Não se trata de algo que realmente não conhecemos mas algo que em algum momento decidimos desconhecer. Assim como nascemos amando e fomos aprendendo a odiar ou desaprendendo a amar tudo aquilo que se torna inconsciente esteve em algum momento sob a luz da consciência. Portanto o que costumamos chamar de eu inferior ou sombra é justamente essa porção da consciência que nós decidimos não ver e por isso apagamos a luz. Apagar a luz significa fechar o coração e fechar o coração significa desconectar-se de si mesmo. Essa desconexão gerada pela cisão com a verdadeira identidade gera a ilusão de que somos separados da fonte da vida. Em outras palavras nós perdemos a consciência de que a fonte da vida nos habita e de que somos parte de uma corrente de energia universal de onde recebemos tudo o que precisamos. Acreditando estar separados dessa fonte que nos nutre nós passamos a acreditar que somos carentes e com isso nos tornamos escravos do outro. Nós temos a fonte do amor dentro de nós mas acreditamos que precisamos receber esse amor de alguém. A negação dos aspectos sombrios da personalidade é talvez a principal causa da miséria humana. Os sentimentos negados funcionam como âncoras que impossibilitam a ascensão, as mágoas e os ressentimentos que carregamos mesmo que inconscientemente nos mantém prisioneiros da ilusão de separação distorcendo a percepção da realidade e impedindo que manifestemos nosso poder na forma dos nossos dons e talentos. Dessa maneira somos impedidos de alcançar o propósito maior que é a lembrança de quem somos e do que viemos fazer aqui.